Os compromissos que eu assumo, sempre eu cumpro. Pode e tem que esperar de mim a seriedade e o trabalho. Galba Carneiro, vice-prefeito de Senador Pompeu, abre o jogo no Ceará em pauta desta quarta. O que vai consolidar o nosso grupo por mais tempo é o nosso trabalho e a nossa união. 8 da noite na Sertão TV.